Vocês estão me ouvindo uma olhada com a mamãe e a mamãe da vela Você está me ouvindo? Aqui! Enquanto a gente tem uma olhada com a mamãe A mamãe! Ele! Olha o meu lindo! Ele! É boa! É boa! A minha roupa cai! Leite! 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 Para o meu irmão! Abre o meu irmão! Pegasse a minha roupa! Ele! Ele! Irmão! Me acabe! Para o meu irmão! Amém. Amém.